Olá pessoal, é com imenso prazer que eu vou apresentar para vocês um imóvel maravilhoso com fino acabamento em condomínio fechado. Olha só a paisagem desta incrível propriedade. Vou te mostrar todos os detalhes, tem espaço gourmet, tem suítes incríveis, uma piscina gigante, toda varandada, uma propriedade realmente de um fino acabamento. Meu nome é Leia Fernandes, sou corretora de imóveis da KF Imóveis Ibiúna. Venha conhecer! Aqui você conta com um espaço amplo para pôr veículos e você vê que ele detalhou tudo com muito capricho, toda a luminária do caminho para chegar até a propriedade. O paisagismo desse lugar é impecável. Ele colocou igual como se fosse um pergolado, na verdade é um pergolado inclinado, que ele deixou várias plantas, que ficou muito bonito. E gente, olha o acabamento dessa porta. É uma porta maravilhosa, com fechadura eletrônica. Olha, tudo feito combinando demais com os ambientes. Sejam bem-vindos para conhecer essa linda casa, uma propriedade incrível, com um acabamento impecável, dentro de condomínio fechado, muito próximo de São Paulo. Gente, que coisa incrível. Uma casa com um ambiente bem claro. Olha só. Vou mostrar para vocês já daqui, para vocês terem o toque desse lugar. Olha o tamanho desta varanda. E a vista deste imóvel. Fala a verdade que não é uma coisa encantadora. Aqui seria como se fosse um hall de entrada, que nós vamos ter duas suítes daquele lado e duas suítes desse lado. Esse imóvel tem três andares. Então, o imóvel que o proprietário aproveitou muito bem todos os espaços e fez um imóvel realmente com todo o capricho e glamour. Aqui é uma das suítes. Você vê que é um espaço interessante. Deste lado tem a possibilidade de fazer um belo closet. E aqui o acabamento do banheiro, desta primeira suíte que a gente vai mostrar para vocês. Olha só que coisa incrível. Se você já está gostando deste vídeo, curta e já comente. O interessante é que todas as venezianas aqui, elas têm aqueles fechamentos que podem ser tanto só para você manter veliziana como você manter um vitrô. Olha só que legal. Tudo feito de muito bom gosto, né? Aqui, só apertar este botãozinho, a gente já tem a possibilidade de abrir e fechar a janela do imóvel. Não é incrível? Desse lado nós vamos para a segunda suíte para você ver como o proprietário pensa em todos os detalhes, né? Aqui uma luminária que deu um destaque, uma outra ali em cima. Desse lado a suíte já é um pouco mais elaborada. Ela vai ter um belo closet aqui na frente. Desse lado nós vamos ter aqui essa porta-balcão que vai dar esse acesso à propriedade, gente. Olha que coisa mais linda. Voltando aqui à suíte, você vê que é uma cama grande, já de um tamanho king. E aqui vocês vão ter a suíte do imóvel. Olha que acabamento maravilhoso. Duas cubas. A louça sanitária é incrível. O box do banheiro também é incrível, com dois chuveiros. Então aqui o casal não vai ter problema para esperar um ou terminar o outro de tomar banho para utilizar o banheiro. Olha só que coisa maravilhosa. Aqui para vocês verem o detalhe, você vê que ele fez um corrimão todo em vidro. Todos os degrais da casa são feitos de mármore. Vou lhe apresentar agora a terceira suíte, que também é uma bela suíte. Aqui ele colocou camas de solteiro, mas também tem uma possibilidade de colocar aqui armário. E aqui também essa janela com a mesma função, igual como tem a outra lá, de abrir e fechar. Maravilhoso, né? Olha só o capricho também desse banheiro, dessa suíte. Que é incrível. Para você ver o diferencial, ele colocou aqui esse box feito com roldanas, na parte de cima, que também deu um belo acabamento. Aqui também, essa bancada em mármore, um lugar que realmente ficou muito bem feito. desse outro lado, ele também seguiu o mesmo acabamento do outro lado da casa. É a quarta suíte do imóvel, que também é bem espaçosa. E, gente, com a vista também dessa parte de fora do imóvel. Olha só que delícia tudo isso daqui. Fala a verdade que não dá mais vontade de ir embora. Um outro diferencial aqui também, mesmo sendo uma veneziana aqui com porta-balcão, ela também tem o mesmo segmento de abrir e fechar apertando ali aquele interruptor. desse lado, a gente vai ter também um banheiro com um fino acabamento, acabando iguais aos outros. Tudo feito com muito bom gosto. saindo aqui do hall onde estão os dormitórios, nós vamos seguir para o terceiro pavimento do imóvel, que ele fez um espaço que vocês podiam fazer um home office, mais um quarto de hóspedes. Desse lado, ele colocou um ambiente de lareira. olha só que delícia tudo isso daqui. Gente, para vocês verem o potencial ainda, tudo que você pode fazer com esse imóvel, olha o espaço disso daqui. É tudo muito grande, muito bem feito e um capricho que realmente e à vista, né? É uma coisa assim que sem explicação, realmente à vista é de tirar o fôlego. gente, acompanha cada minuto desse vídeo, porque cada lugar vai te surpreender. Vou descer agora no acesso aonde nós vamos ter as salas e a cozinha do imóvel. Olha só que fino acabamento. Como eu disse, tudo muito bem pensado, com luminárias em todos os cantinhos. Incrível, né? Olha só que capricho como eu já havia dito para vocês. Essa escada é de mármore e olha só o detalhe. Colocou umas lâmpadas aqui para direcionar toda essa parte de iluminação da escada. Aqui nós vamos ter um belo ambiente que é uma sala gigantesca que dá para fazer uns cinco ambientes aqui. Essa mesa de jantar, olha só o espaço desse lugar, como dá para colocar móveis grandes e ainda não ficar um imóvel apertado. Então, gente, isso daqui foi feito tudo com muito capricho. Aqui desse lado nós vamos ter a cozinha do imóvel que olha que detalhe incrível. Como cozinha de chácara tem que ter o nosso formoso fogão de lenha, olha só o que que o proprietário fez aqui. Um belo fogão de lenha com o forno do lado e com o acabamento, gente, que assim, só vocês vindo aqui pessoalmente para ver que maravilha que é esse acabamento. O que vocês quiserem comentar aí no vídeo e falar sobre esse móvel, eu vou responder aí com todo carinho. Aqui eles fizeram toda a parte planejada. Essa bancada aqui da pia da cozinha tem um coquetop e um forno e olhando daqui, olha a vista que você vai ter não só do terreno do imóvel mas uma vista para os montes, aqui é um lugar bem alto, um imóvel que está numa parte alta aqui de Biúna. Deste lado aqui você vê que temos mais uma bancada, uma bela pedra que também daria para fazer uma refeição ou confraternizar com os amigos. Desse lado ela fez uma dispensa com essa porta vai e vem, olha só que dispensa, olha os acabamentos e desse lado aqui ela fez a lavanderia do imóvel. gente, é simplesmente maravilhoso um imóvel que dá tanto para morar quanto para lazer. Ainda tem a saída aqui que você vai ter uma bela varanda aqui lateral que também tem acesso ao terreno. Aqui nessa parte do imóvel ele fez dois ambientes com esses sofás um para a TV e um outro para a lareira. Olha que bela a lareira, gente, os detalhes até das ferramentas para limpeza da lareira para você ajeitar a lenha dentro da lareira tudo feito com muito capricho, gente, isso daqui é realmente um primor. Aqui desse lado ele colocou um aparador, um belo aparador para não deixar esse ambiente muito vago mas você vê que o lugar é bem amplo e desse lado ele fez um lavabo com um fino acabamento também. Olha o tamanho do espelho desse lavabo. As louças sanitárias todas feitas com muito capricho e bom gosto. Fala a verdade que isso daqui não é encantador. Uma piscina de 11 metros de comprimento com duas prainhas todas com hidromassagem. Como é época de inverno os proprietários eles mantêm a piscina coberta porque ela não é usada muito. Aqui desse lado olha só que graça é o chuveiro dessa propriedade pra você dar aquela bela ducha antes de entrar na piscina. Gente como o acabamento desse lugar é tudo impecável olha só o coqueiro que faz que faz exatamente um complemento e o equilíbrio desse lugar. Olha só esse pergolado que fica aqui logo de frente com a piscina todo de madeira de lei um fino acabamento uma cadeira de balanço aqui de fibra natural que deixou o lugar encantador. esse espaço gourmet que também tem um fino acabamento tudo bem caprichado você repara que as cores claras desse lugar deixa assim o ambiente bem aconchegante um balcão aqui de frente uma bela mesa de granito e todas as pedras combinando né que você vê que o lugar ele fez realmente planejado e tudo com muito bom gosto a churrasqueira ela também tem um fino acabamento junto com um grande forno de lenha que ele serve para pizza tem até um desenho aqui na porta temático desenho do fogão a lenha desse lado aqui nós vamos ter um furor olha só que linda essa banheira de hidromassagem que vai ter toda essa vista tanto aqui do terreno do imóvel quanto dessa espaço da frente a piscina e uma panorâmica ainda da casa ali na frente olha só que ambiente incrível para você tomar um belo banho com sais e sair aqui energizado para você ver o quanto esse imóvel ele foi pensado em todos os detalhes essa aqui é uma outra parte da casa que você pode fazer como um despejo ou um lugar de o famoso quartinho da bagunça mas aqui está muito bem organizado ele fez aqui o aquecimento a gás todo esse lado aqui da propriedade coberta né varandada aqui desse lado ela ainda fez mais um espaço que seria para você sentar e ficar apreciando essa vista maravilhosa desse outro lado ela também colocou mais um conjunto de sofás que também dá para você aproveitar e ficar aqui passando um final de tarde bem gostoso um outro detalhe gente também é que para mim nada para ir até a piscina também é feito de mármore gente olha que acabamento impecável este é o pomar da propriedade você vê como é rico em plantas né em plantas frutíferas árvores frutíferas tem laranja tem limão tem aquela laranjinha que é japonesa eu não lembro bem o nome agora vai ter mamão pés de abacate pés de ameixa e ainda um bosque natural tudo muito bem feito aqui nesse cantinho e você vê que a terra é boa que tudo está está produzindo está produzindo aqui se você gostar de um campo de futebol dá para fazer ainda as travas fazer todo aquele acabamento de campo de futebol porque o lugar é bem plano e daria tranquilamente para fazer esse campinho olha que lindo gente lembrando que esse imóvel que vocês acabaram de ver essa maravilha de imóvel com todo esse acabamento fino fica aqui no condomínio feste sempre focais de frente com a bugira o natal nesse condomínio com maiores informações do tamanho da propriedade do valor da propriedade o valor do condomínio estão todos aqui abaixo na descrição curta esse vídeo se inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo e tchau tchau tchau